Vende do que for aí Ó, vamos lá Uma Ruffles pra você Beleza? Um Kinder Ovo Um Ovo Bem valorizado Super vale hoje E... O cookie Ó lá Então você vai me dar um cookie Um cookie, sim E ele é o melhor que você vai comer na vida É? Aham Então tá bom, quero ver então Vamos ver Também trouxe aqui presente, ó Olha lá O que é isso pra mim? Ó